B.B. King dá este sábado um concerto grátis em Sabrosa. É o arranque da sua última turné pela Europa. A pacata vila de 1.600 habitantes a 20 km de Vila Real espera 20 a 30 mil pessoas. Toda a zona industrial e área limítrofe vai servir para o estacionamento. Temos aí uns largos milhares de lugares para estacionar. Com o Douro por cenário promete-se a hospitalidade que é B.B. e garante-se ninguém passará fome. Vamos a preparar com pão, com comida, com carnes, com peixe, com tudo. O Conselho tem muitos restaurantes. Boa mesa não será um problema. Já encontrar uma cama para dormir é há muito tempo. Outra história. Os altéis já estão todos cheios. Altéis rurais também. E fora de Sabrosa, em princípio, dificilmente arranjará alojamento para a noite de sábado. Restam parques de campismo improvisados ou então encontrar um amigo por Sabrosa. A minha casa tem sete quartos e já está tudo preenchido. Porque eles pediram muito porque quiseram ir para os hotéis, para a Vila Real, para aqui e para lá. Não conseguem, em parte nenhuma. E então eu preciso da casa e eles lembram. As gentes desta vila duriense estão curiosas. A maioria nunca ouviu falar de B.B. King ou tem ideia sequer do que são blues. Não é tipo de cantor que me prende. Mas pronto, como é na terra, é sempre uma curiosidade. Gosto mais aquela música pim, bem assim. Essa é a mesma música que eu gosto. Agora esta não. Mas bem na mesma. Mas bem na mesma. 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 Um homem rico, assim, tão famoso, e eu, tão coisa, tão, não é? Bem, bem. Bem, bem. Não me diga nada, meu senhor. Sou a primeirinha a vir. A rota do Vinho do Porto, que oferece o concerto como forma de promoção da região, deixa conselhos. Recomendamos vir em cedo, de tênis, jeans e de t-shirt, porque vai ser esse o espírito do concerto. B.B. King e a sua banda sabem ao palco às 22 horas. Espera-se uma multidão para o ouvir.